Sorria, Jesus te ama, a vida é merda, leite, Jesus morreu na vida do Calvário, plantar a vida eterna, sumindo aqui a ladeira da Barra Salvador. Aqui é o corredor da Vitória, venida a 7 de setembro, aqui em frente, o Museu Costa Pinto, o canal Mundo Fora Oficial, deixe seu like, faça um comentário, compartilhe o vídeo com seus grupos de Whatsapp, inscreva-se no canal. O Mundo Fora Oficial, tudo separado no YouTube. Aqui é o corredor da Vitória. Já já não vão estar chegando no Campo Grande. Canal Mundo Fora Oficial, em Salvador, Bahia. Atrás desses prédios, nós temos a Bahia de Todos os Santos. Essa região aqui, possui o momento quadrado mais caro de Salvador. Nós estamos chegando no Campo Grande. Aqui é o Campo Grande. Canal Mundo Fora Oficial, deixe seu like, faça um comentário, compartilhe o vídeo com seus grupos de Whatsapp. Canal Mundo Fora Oficial, deixe seu like, faça um comentário, compartilhe o vídeo com seus amigos. Aqui é o Castro Alves. Essa área aqui, do Campo Grande, está sendo requalificada. Aqui é a casa de Itália. Parteiras, feita a casa de Itália está sendo requalificada. E a casa de Itália está sendo requalificada, graças a gente até morrer. Canal Mundo Fora Oficial. Deixe seu like, faça um comentário Compartilhe o vídeo Com seus grupos De Whatsapp Estamos chegando Já no Na Praça da Piedade Praça da Piedade Aqui em Salvador Praça muito bonita Chegando aqui no Relógio Sompito Aí eu não espero não A gente vê isso logo Eu vou andando Porque a gente já é uma forma de falar É bom ser que eu não É bom ser que eu não É bom ser que eu não É bom Mas aí tem muito Eu vou e-mail a droga De conta com a minha É, parece que vai Um ano, né Aqui é o Largo de São Pedro Aqui é a biblioteca Que totalmente é qualificada agora Aqui é a Praça Castro Alves Senegal Verroche Aqui é o antigo Jornal A Tarde Hoje Hotel Fazão Praça Castro Alves E a Rua Chile Estamos subindo aqui A Rua Chile Na São Gregório De Matos Subindo aqui A Rua Chile O Hotel Pera Estamos chegando A Rua Chile 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 Obrigado.